Quando o bebê nasce, ele vai fazer esse movimento que a gente chama de hipomócleo. Ele faz um movimento de hipomócleo. Esse movimento de nascer, mergulhar e sair. Então, isso é fisiologia do parto, tá? E tem as etapas do nascimento, né? Ele vai encaixar, ele vai fazer uma rotação interna, desprendimento, rotação externa e desprendimento de acrômio. Então, essas são as etapas do nascimento.